Por que eu me tornei publicitário? Olha que engraçado. Mamãe me deu uma coleção das obras de Monterlobato, encadernado em um couro vermelho, com as letras e a manéria. Eu li várias vezes aquela coleção. Eu lembro até hoje, eu lendo os 12 trabalhos de Hércules, Emília no País das Maravilhas, todos aqueles capítulos. Eu tenho a sensação da minha mente, ela é expandindo. Eu vendo aquelas cenas, eu vendo aquelas situações, eu imaginando, 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 imaginando. Eu sinto nitidamente que foi isso que me ajudou a me tornar publicitário. Pois é, depois de tudo isso que ela vira publicitária. Tem uma coisa que é maior desperdício do que isso? É o fim do mundo. Podia ter sido político. Podia ter sido professor. Falaram aqui já da diferença entre informação e conhecimento, e agora em conhecimento e sabedoria. Também. Que são coisas realmente diferentes. São. O que está muito disponível é a informação, e é uma frase que o Henrique foi buscar nas minhas redes e usou quando a gente fez a primeira entrevista, em 2019, Henrique? É, provavelmente. Que é, porque se pergunta muito, né, qual que é a função de um professor em um mundo que a informação é tão abundante? E a minha resposta é, a função de um professor num mundo cheio de informações é a mesma de um pintor num mundo cheio de tintas. Informação não é o produto do trabalho do professor. Informação é matéria-prima do trabalho do professor. A gente tem que partir daí. Se você é professor e a sua função é espalhar informação, eu sinto dizer que você já está superado. Olha, eu fui professor durante muito tempo, né, fui professor do MBA e da SPM, fui professor da Madia Marketing School, fui professor da área educacional do Einstein, fui professor, puta, de inúmeras instituições, fora os meus cursos e tal. Eu vou te falar como que eu sempre interpretei a docência. Para mim, minha visão pessoal, a docência é um exercício de provocação. Eu não tenho outra pretensão a não ser um provocador. É, eu digo muito isso para os meus alunos, porque como todo o meu estudo sobre criatividade eu desenvolvo, então, não é científico, é empírico, mas eu sempre busco lógica, busco uma lógica. que eu consiga defender, inclusive. Primeiro eu tenho que eu acreditar, e depois eu conseguir defender, ter argumentos para defender essa lógica. Mas eu sempre digo, apesar de eu ser enfático nas minhas afirmações, eu sempre digo para os meus alunos que tudo o que eu falo para eles, ou nada do que eu falo para eles, é verdade. O que eu falo para eles é a minha visão. E o meu trabalho como professor não é fazer com que eles acreditem no que eu estou dizendo. é fazer eles pensarem, eles pegarem o que eu digo e usarem de contraponto com o que eles acreditam e fazer uma reflexão honesta, que é a parte talvez mais difícil, fazer uma reflexão honesta, desapegar dos teus dogmas, desapegar das tuas crenças e fazer uma comparação honesta, e depois você vê o que acontece. Se a pessoa fizer isso e não aceitar, depois de fazer isso, não aceitar nada do que eu falei, mas se ela fez a coisa honesta, meu trabalho está feito. Porque ela, inclusive, fortaleceu as crenças dela, porque ela pôs em conflito com outra e ganhou. Então, é lógico que a gente gosta que as pessoas falem, pô, legal o que você falou, mas o nosso trabalho é balançar a cabeça, é provocar mesmo, como o Lepera falou, você tem que provocar as pessoas. E não dar comida na boca. E não vender ideias, né? Eu desconfio muito das pessoas. Vender ideias, sim, que é o meu curso, como vender ideias. É, é.